Fala Fogão! Você é daqueles torcedores que acreditam que o Botafogo precisa contratar um volante de marcação que tenha pegada mesmo, o mais urgente possível? Eu sou de opinião contrária, e aqui nesse vídeo eu vou explicar o porquê. No meu modo de ver futebol, o mais importante não é você ter um jogador que precisa correr pelos outros, mas sim um time que sabe fazer uma compactação defensiva e uma recomposição muito bem feita. A maioria dos times hoje do futebol moderno que apresentam um futebol bacana de se ver, não tem esse cara que corre pelos outros. Ele tem sim um grupo de jogadores que sabe como se movimentar, como fazer uma cobertura, como pressionar o homem da bola quando se perde a posse dela, enfim, São times bem treinados que usam da compactação defensiva a principal arma para poder defender e evitar que o adversário se crie na zona do gol. Vamos combinar que um volante de marcação é muito mais útil em times que dão muito espaço. E sim, o Botafogo passa por essa situação. O Botafogo se posiciona errado e isso propicia muitos espaços ali na nossa zona defensiva. Hoje um cara desse seria útil? Até vejo que sim, seria útil. Mas contratar um cara desse só por uma falha que pode ser corrigida com bastante treinamento, eu acho um tanto quanto exagerado. Não é que eu não gosto do tipo de volante que pega na marcação. É que geralmente esses caras, quando sabem jogar também, são muito disputados no mercado. Na maioria das vezes, o que você vai encontrar por aí são jogadores que tem pegada, que tem vigor físico, mas que na hora de distribuir o jogo, de dar aquele passe, aquele lançamento, a gente sabe bem como é. Um exemplo recente que passou pelo Botafogo é o Jean. Desarmava muito, batia também. Mas na hora de participar do jogo, de dar um passe, fazer uma tabela, a gente sabe como é. É por isso que eu não sou a favor do Botafogo contratar, gastar dinheiro, pegando um volante aí de marcação no mercado. A menos que seja uma grande oportunidade. Um jogador que marca, tem vigor, mas que também participa ativamente da construção do jogo. Nesse caso, naturalmente, valeria a pena. Mas, não sendo essa a alternativa, eu acredito sim que o Paulo Altuori tem que corrigir a fase defensiva trabalhando bastante essas questões. Compactação defensiva, recomposição quando perde a posse de bola, pressão no homem da bola quando se perde essa posse lá no campo de ataque. Enfim, elementos coletivos de jogo que podem fazer a diferença no todo desse time do Botafogo. E você, Fogão? Concorda com essa visão? Discorda? Tem uma opinião bem diferente e quer compartilhar? Então, coloca aí nos comentários, porque aqui o debate é sempre bem-vindo. Afinal, todo botafoguense gosta de falar sobre o Botafogo. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp, porque isso vai ajudar bastante o canal a crescer e a enriquecer também o debate por aqui. Se inscreve no canal e ativa a notificação. Assim você fica por dentro de todas as novidades. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vem, vamos, vamos, Botafogo! Tudo que é mais tradicional!